E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Maze, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu estou aqui de volta no Paladins, lembrando que todo dia, 1 hora da tarde tem vídeo novo de Paladins, certo? E às 20 horas, no mesmo dia, tem vídeos aleatórios aqui no canal Aleatórios como assim, Maze? De jogos aleatórios, certo? Pode ser um dia, pode ser um game de cartas, pode ser GTA, pode ser Battle Riot, que é aquele jogo lá que parece o LoL Só que, né? Vocês estão ligados, vocês estão ligados, né? Então, vamos que vamos aqui, mano, vamos que vamos Eu estou jogando hoje de quem? Groot, sei lá, esqueci o nome dele, cara É esse cara aí, esse azulão aí que vocês estão ligados Ai, como assim, velho? Esqueci que ele tem um passo furtivo Ah, mas esqueci não Eu só vejo os caras jogarem com ele, eu nunca joguei Ele está nível 0 aqui, não sei usar skill para nada, mano Não sei porra nenhuma dele aqui E esse cara deve estar puto comigo, eu não estou curando Mas foi mal, foi mal, galera, foi mal, foi mal Né? Foi mal Mas calma aí, relaxa, popote Não posso fazer nada, né? Ah, velho Então é o F, né? O passo furtivo dele, ok O Q é o Totem que cura O F é o passo furtivo E o botão direito do mouse é o Q? Não vi ainda o que que é Vamos ver, né? Vamos correr aqui Cadê, 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 cadê Como assim? O que é isso aqui? O que é que isso faz? Ah, mano Véi, é muito diferente jogar com esse cara aqui, velho Esse cara parece o papai Smurf, sei lá Parece um avatar lá do filme Um avatar malhado, né? Porque, pô, velho, o cara é malhado pra caramba Ué, não tô atirando nela Ela não pega de longe Caraca, não Não pega de longe de jeito nenhum Ai, ai, ai Ai, meu Deus Nossa É, então, né? Esse também não é um personagem do qual eu Eu tenho habilidades para se jogar Enfim Não sei que milagre, até agora não reclamaram de mim aqui, né? Mas é só uma questão de tempo Espere só É só uma questão de tempo Daqui a pouco eles estão falando Ah, cura! Grock, né? Qual é o nome desse personagem, cara? É Grock, Grock, sei lá Vamos lá Vamos lá Vou tentar, né? Vou tentar, gente Não garanto nada Vou tentar Curar vocês agora Se bem que a gente já está 2x0 pra eles já, né? Não tem muito mais o que fazer Ah, como assim? Esse cara parece que é feito de... De seda, mano Não tem o que fazer com ele Ele morre muito rápido Olha pra isso A menina só chegou perto de mim Eu já morri já Antes de ela tirar Que isso, cara Tá foda essa, hein, velho Sério? Ai, ai, atrás, atrás Atrás Que saco, mano Olha isso, velho Olha isso Não dá, velho Não dá Vamos pelo menos ver a ult dele aqui Em ação, né? Como é que... Ai, como é que ela é? A gente já sabe, né? Mas... Ah A ult do Victor ganhou da minha Boa ult, hein, Grock Boa ult Ótima ult Ult vs ult A gente perdeu Cara, não adianta mais Não adianta A gente pode lutar como for aqui Mas... Já ferrou, né? Já ferrou Ah Ah Não dá Morri Como assim, cara? O botão dele direito faz o que? Até agora Não entendi isso aí, não Vou ver agora Vamos ver agora aqui O que é que o botão direito Do Grock Faz Ah, lança um... Ah, lança um... Ah, lança uma bolinha de raio, né? Que faz não sei o que Não faço nem ideia do que que ela faz Cara, não adianta, velho Não adianta Tomo ferrado Caraca, morri no ar, velho Eu tava descendo ainda É, essa foi rápida Até, inclusive Essa foi rápida Caraca Mano Pior partida Ever Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aí de palmas pra vocês Olha que lindeza, cara 1 Barra 10 Sim Sim Não tem o que falar, velho Não tem o que falar Não tem o que falar A gente se vê na próxima, galera É isso aí Não vou voltar a jogar com o Grock Nunca mais, cara Não gostei Não gostei Não sei jogar Não gostei Enfim Bom, é isso aí, galera Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal aqui Se você ainda não é inscrito Muito obrigado a todos vocês, galera Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau